Letras são ausentes de amor, igual na minha quebrada de afeto paterno. Seres humanos almejam do céu, ocasionando seu próprio inferno. Fama, grana, rima, trem. Vinda, lama, Kamiya, gang. Que é isso aí? Uou, 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 demorou, demorou. Ah, 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 ah. Esse aqui é o manual, que, na disciplina, que não é o manual, que, ensina rima. E tu não consegue, agora eu te mato aqui em cima. E o seu contrato de morte se assina. Na moral, moleque, tira essa zima do bolso. Cê acha que cê vai ganhar citando o perfil dos outros? Ae, pensa em você e vai fazer um rap bom. Porque na minha frente você não tem o dom. Tá tranquilo, vagabundo, cê é stalker. Eu sei que você bebe cantinho do vale e também é Johnny Walker. Mas eu vou chegando porque eu destravo. Aqui você é o Johnny Walker. Me enfrentou, virei o Johnny Bravo. Olha só que engraçado, eu explico pra você. Eu li o manual e eu faço o proceder. Pra quem tá lá embaixo, vou ter uma estrela T pra poder viver. Se você não pega, eu vou dizer. Quanto depressão eu tenho que dar pra você poder entender. Nenhuma. Porque depressão pra mim é panela, sequela. Cê quer fazer a rima no trap, serquela. Mano, te mato agora que é o look. Não repare o perfil porque sai batalha num Facebook. Ah, no Facebook cê gosta de curtida. Cê tá ligado, mas o seu rap não prega a vida. Ae, na moral, originalidade. Fala do Facebook, cê não vive a realidade. É sequela, isso aqui que é o freestyle. É sequela, cê não vale uma manteiga e quer ser quali. Não adianta, porque essa é disciplina. Você é Instagram, pega seu new e arraste pra cima. Não é sequela, não é quali, eu vou dizendo pra você. Você é aquele que vive na sequela pra discreta. Se você não entende, eu vou dizendo, é tipo na cela. Se você não pega, é uma visão que tem na antiga da sua reta. É isso rapaziada, foco na votação. Quem gostou das rimas do Iori e do Motta faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Fubá e do Alcan faz muito barulho. Iori e Motta com a zero, tudo que vai. Volta! É batalha dos estudantes invadindo a cena, tudo que vai e volta, menos a morena. É batalha dos estudantes invadindo a cena, tudo que vai e volta, menos a morena. Vem lá! 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 É a madrugada que todos os poetas vivem. Então é nesse jeito, mas olha só que engraçado. Você fala de morro da visão do condomínio, fechado? Então você não pega nessa questão. Eu tô bebendo várias mortes dos meus irmãos. Fechada é sua mente agora aqui na decência. Que julga a classe social só pela aparência. E aí? Essa época continua. E grade não é na cadeia, ela também tá nas ruas. Mas na moral, o rap é minha alma, minha gêmea. Na moral, você vai logo pro edifício e ele cai tipo torre gêmea. Cusão! Foda é mesmo, você não entende. É porque o peso da minha ima é muito mais diferente. Ele chegou e fala até de condomínio. Aqui eu prego ideologia. Você vai ver o meu rachacino. Eu sei que você não esqueceu o meu rosto. Igual a segurança do seu prédio que eu pintei de preto fosco. É isso! É isso! Ordem de rimas! Ordem de rimas! Quem gosta das rimas do Alckin e do Fubá faz muito barulho! Quem gosta das rimas do Iori e do Motta faz muito barulho! Vem a próxima! Então o vídeo ainda Bouu! Porque ouvimos는데 parazung em 100 dias em 2000... Para conquistar 300 anos, isso é melhor que você deseja mudar. É melhor que você deseja implementar...